Hoje é sexta-feira e semana chegou Vamos falar nada, vem curtir meu show Tem o DJ na brisa, tocando o bolo Tá tocando em face, vai tremer no chão Vem de semana certa, vem do outro dia Vou começar logo, é hoje, é hoje, é hoje Uma hora toma rua Uma hora toma rua Uma hora toma rua Uma hora toma rua Hoje é sexta-feira e semana chegou Vamos falar nada, vem curtir meu show Tem o DJ na brisa, tocando o bolo Tá tocando em face, vai tremer no chão Vem de semana certa, eu vou curtir Começa logo, é hoje, é hoje, é hoje Uma hora toma rua Vamos lá, meu parceiro, que isso você fez O porra só não é bom, quando a sede tá lotada Quando gravando o som, vai estremecendo o telhado Poeira levantando, todo mundo dançando E o cantor agitando, vai até de manhã É cachorra marrada e abeia comendo É cachorra marrada e abeia comendo É cachorra marrada e abeia comendo Só não vem mexendo Só não vem mexendo O porra só não é bom, quando a sede tá lotada Quando gravando o som, vai estremecendo o telhado Poeira levantando, todo mundo dançando E o cantor agitando, vai até de manhã É cachorra marrada e abeia comendo É cachorra marrada e abeia comendo Só não vem mexendo Só não vem mexendo É cachorra marrada e abeia comendo Só não vem mexendo Só não vem mexendo É cachorra marrada e abeia comendo Só não vem mexendo Chama-te, chama-te Para, menino Em nome do Instituto das Profissões Tenilson Supramentos e Teresina Piauí Vaqueiro da Lancha Já selei o meu cavalo, tô cheio de rio Sou rei da vaquejada e no dia do tempo Turismo de reggae, burro, pra cata com o limão Eu sou considerado rei dos palestros O cavalo tá na pista, no bolso tem dinheiro Hoje tem forró e hoje tem piseiro Forrózão, pisada boa É do Piauí Me chama pra curtir Me chama pra curtir Luiz de Red Bull Cachaça com limão Tem adrenalina desse paredão Forrózão, pisada boa É do Piauí Me chama pra curtir Me chama pra curtir E essa é uma composição do meu amigo Jonas Oliveira Mandou diretamente o forrózão, pisada boa Em alto Piauí Já selei o meu cavalo, tô cheio de dinheiro Sou rei da vaquejada e no dia do tempo Turismo de reggae, burro, cachaça com limão Eu sou considerado rei dos palestros O cavalo tá na pista, no bolso tem dinheiro Hoje tem forró e hoje tem piseiro Forrózão, pisada boa É do Piauí Me chama pra curtir Me chama pra curtir Arrocha a bebezinha nas teclas Naquele solatozinho mais bacana Que só você sabe fazer, meu pai Chegamos, menino Bota pra cima, beleza Bora com o Chico Rô, menino Alô, minha galera, massa dos interiores de região Cheguei pra dançar porro Gostoso é se balançar Meu vizinho tô canônimo, a galera no salão Querendo caminhar Cheguei pra dançar porro Gostoso é se divertir Meu vizinho tô canônimo, a galera no salão Tô querendo sacudir Eita forrózão, eita forrózão Me fizeram aqui de rechada E o bolso lá da manhã da região Eita forrózão, eita forrózão Meu vizinho é quente e arrojado E o bolso lá da manhã da região Eita forrózão, eita forrózão Meu vizinho é quente e arrojado É bom pra ter manhã da região Eita forrózão, eita forrózão Meu vizinho é quente e sumado E o bolso lá da manhã da região Cheguei pra dançar corrom, gostoso é se balançar Bebezinho tá tocando, animando que a galera no salão tá querendo chamar Cheguei pra dançar corrom, gostoso é se divertir Bebezinho tá tocando, a galera imando que a galera no salão tá querendo chamar Eita porrozão, meu piseiro é quente, arrochado e o povo suado é o melhor da região Eita porrozão, meu piseiro é quente, arrochado e o povo suado é o melhor da região Eita porrozão, meu piseiro é quente, arrochado e o povo suado é o melhor da região Vai, bora dançar corrom, menino E pisada boa Bora curtir corrom, menino Você pode, você não vai ouvir, vou Pense nas teclas, rochinho Dançaram piseiro e teresina, eita porró de lascar e eu não chamo da menina Até o dia clarear, tecla que está tocando um bom rozão E eu na sua terra sem parar, piseiro quente, arrochado Faz a galera balançar Quem tá dentro não quer sair, quem tá fora pode entrar Olha que eu tava no piseiro, eu tava no piseiro No piseiro, no piseiro Olha que eu tava no piseiro No piseiro, no piseiro Baco de menino Fui lançar no piseiro e nerezina Eita, porró de lascar e eu no chamego da menina Até o dia clarear, até quando está tocando no rosão Eita, porró de lascar e eu no piseiro arrojado Quem tá dentro não quer sair, quem tá fora pode entrar Olha que eu tava no piseiro, eu tava no piseiro, eu tava no piseiro Eu tava no piseiro, eu tava no piseiro Arrocha menino, eu tava no piseiro Olha que eu tava no piseiro Eu tava no piseiro Rocha aí menino, bora curtir a nossa porrozeira Eu falei que é pisada boa, menino Bebezinha as teclas, menino Pra curtir, menino Dança porra O passinho é maneiro É só balancear Nesse eu tô com o molinho Quero ver geral virar E pra completar O estilo não deu trégua É vigor de finim Fica nele na régua E pra completar O forró também tá zen Todo mundo tá fazendo O passinho do nego, nem Tô na vida, tô na moda Avisa que eu cheguei Vamos entrar na onda Do passinho do nego, nem Nego, nem, nego, nem Nego, nego, nem, nego, nem Nego, nego, nem, nego, nem Negudei, 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 bora, negudei, rocha menino Eu falei bebêzinho as teclas, ó Rosão precisa da boa, menino, vai A banda do céu, paredão O passinho mais maneiro, é só balancear Ter seu corpo molinho, quero ver geral virar E pra completar o estilo do meu trégua É bigode fininho e cabelinho na régua E pra completar o torró também tá zen Todo mundo tá dançando o passinho do Nego Nem Tô na vida, tô na moda, a brisa que eu joguei Vamos entrar na onda do passinho do Nego Nem Nego Nem, 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 Nego Nem Nego Nem, 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 Nego Nem Vou te mostrar uma nova dança, mas sabe como se faz Bebezinho tá tocando, a galera pede mais Esse solinho diferente, vai tocar no paredão A galera aprovou, é a nova sensação Vou te mostrar uma nova dança, mas sabe como se faz Bebezinho tá tocando, a galera pede mais Esse solinho diferente, vai tocar no paredão A galera aprovou, é a nova sensação Vou te mostrar uma nova dança, mas sabe como se faz Bebezinho tá tocando, a galera pede mais Esse solinho diferente, vai tocar no paredão A galera aprovou, é a nova sensação Vou te mostrar uma nova dança, mas sabe como se faz Bebezinho tá tocando, a galera pede mais Esse solinho diferente, vai tocar no paredão A galera aprovou, é a nova sensação Manda um abraço pro meu amigo Deus, Silvão Soares Dá um abraço pra Márcia Um abraço Eita, e agora vai começar a fuleira Só na fuleira Só na fuleira Só na fuleira Só na fuleira Todo mundo no fuleira É rapaz Aqui é desse jeito Todo mundo tem que cair na fuleira Só na fuleira É todo mundo na fuleira Só na fuleira O tecladista na fuleira O salproneiro na fuleira O cantor tá na fuleira Já todo mundo na fuleira Até o dono da festa caiu na fuleira Fuleira, fuleira, fuleira Tá na fuleira, fuleira Tá todo mundo na fuleira É fuleira, fuleira Fuleira, fuleira Tá na todo mundo na fuleira É porrosão pisada boa E essa aqui é da Japa A Japa com estoura diretamente Terezina Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueira Com duas prendas e um doze herdeiro Bora curtir minha massa, fuleira Cê pôs, vamos ser na goi Belezinha as teclas ao vivo Bota pras cabeças, mas vai campeão Brasil Bebê, confere aí Raguinho, confere aí É tanta cabeça de ganas quanto eu já perdi As terras tão sobrando Caminhonete do ano Olhando assim ninguém sabe o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Com duas prendas e um doze herdeiro Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Com duas prendas e um doze herdeiro Bebê, confere aí Vinícius tá aí São tanta cabeça de ganas quanto eu já perdi As terras tão sobrando Caminhonete do ano Olhando assim ninguém sabe o que tá faltando Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Com duas prendas e um doze herdeiro Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Com duas prendas e um doze herdeiro Onde já se viu um bom vaqueiro Se é pós, vamos, será bom, ouvi, bom Bola pro ximine Pisada, boa Bora dançar, corrom A galera na chão do interdito aí, Maranhão Em nome de Instituto das Profissões Em nome de Benícius e Suplementos Por ximine Vem dançar, cola com nós Que o piseiro aqui é show Que não tem coisa melhor Que festa no interdito Vem dançar, cola com nós Que o piseiro aqui tá show Que não tem coisa melhor Que festa no interdito Agarrado com a novinha Vem pra lá e pra cá E bota essa nega Que faz a galera dançar Vai descendo, levantando Na flora e o tal de espetinho Por rosão pisada Por fisleta na roça é azul Vem dançar, cola com nós Que o perro aqui tá show Que não tem coisa melhor Que festa no interdito Vem dançar, cola com nós Que o piseiro aqui é show Que não tem coisa melhor Que festa no interdito Vem dançar, cola com nós Que o piseiro aqui é show Que não tem coisa melhor Que festa no interdito Vem dançar, cola com nós Que o piseiro aqui é show Que não tem coisa melhor Que festa no interdito Agarrado com a novinha Vem pra lá e pra cá E bota essa nega Que faz a galera pirar Vai descendo, levantando Na flora e o tal de espetinho Por rosão pisada Por fisleta na roça é azul Vem dançar, cola com nós Que o piseiro aqui é show Que não tem coisa melhor Que festa no interdito Vem dançar, cola com nós Que o piseiro aqui é show Que não tem coisa melhor Que festa no interdito O homem dele é criança, o bebêzinho, as teclas são vivos Isso é porra, os homens da boa, vivos Bora, Cuxim